O chão de ouro! Tchau! Uh, yeah! One, two, three, go! Fui como o que me lancerou E a pele que me parai sazou A pele que me parai sazou A pele que me explicava E a pele que me saltava a pele que me Creo que Meu coração tem à cantar A pele queretou E que eu sei parar Tô puro quito Tu tá o amor gostar E que isso é Que eu encontro Vou jureu a ti O que é o que é o que é o que é? Sous-titrage ST' 501 A CIDADE NO BRASIL A luta, a luta, a luta Oh, yeah O que é isso? Não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Valeu! Obrigado, Aníbal Coelho! Valeu! Obrigado mesmo! Até a próxima sessão foda, gente! Valeu, valeu! Obrigado! Tchau, tchau! Já foi?